Fala galera esperta do meu canal, DJ Zinho trazendo mais um vídeo aqui pra vocês e nós estamos aqui com a versão de Mimelry, né, do W. Parta Me Love. E ontem galera, ontem eu tomei um baile dessa versão aí, né, ontem eu caí exatamente na cilada da coisa que eu muito ensino vocês aí, muito dica pra galera aí sobre compassos, né, e ontem nessa parte aqui, ó, nesse teclado aqui, né, ontem eu peguei desse teclado aqui e joguei na primeira. Olha, cara, ficou horrível a mixagem, por quê? Porque quando entrou a batida, a batida ela ficou totalmente descompassada, né, inverteu, né, ela ficou no contratempo, ficou uma coisa horrível mesmo, horrível mesmo, né, e cara, eu fiquei muito aborrecido, até mesmo porque eu dou muita dica sobre isso daí, né, e ontem eu caí nessa cilada, né, eu achava, né, eu disse, pô, vai ser quatro compassos, beleza, eu vou jogar na primeira e acabou que deu totalmente errado. Vou mostrar pra vocês exatamente como ficou ontem aqui. O teclado ficou maravilhoso, mas quando entrou a batida, horrível. Então ontem, o que aconteceu foi que eu fiz isso aqui, ó, joguei certinho na primeira, pitch tava certo, tava tudo certo, né, os dois primeiros compassos ficam maravilhosos, mas quando entrou a batida, agora. Vamos na primeira. Tudo mil maravilhas se não fosse a batida que vai ficar depois aí, olha só como vai ficar, ó. Horrível, galera, horrível. Então, pra fazer essas batidas baterem certinho, você tem que jogar entre a primeira e a segunda, só que é uma largada tipo do África Bambada, do Fio Devai, entendeu? Primeira, assim que passar a primeira, você já joga lá. Entendeu? Aí a batida vai entrar certo no próximo compasso. Se não fizer isso, vai dar errado sempre. Então você não tem que jogar nem na primeira, nem na segunda. Ela tá entre a primeira e a segunda, só que ela não tá nem na metade, galera. Ela não tá certinho ali no meio, entre a primeira e a segunda, não. Ela tá praticamente depois da primeira. Então, você escutou a primeira, você já joga, entendeu? Escutou a primeira, joga só um pouquinho atrasado, que a batida vai entrar certo depois, beleza? Então vamos tentar fazer aqui agora. Deixa eu caçar aqui. Caçar aqui a primeira. Peraí. Vamos ver se a gente já acerta de primeiro. É difícil, galera. Pega bem o comecinho e é jogar depois da primeira, ok? Vamos ver se a gente já acerta de primeiro. Aê! Então era isso que era pra mim ter feito ontem, ok? Como eu não sabia, nunca tinha mixado, achei que o teclado ali tava certinho na primeira, né? Caí na cilada, que é uma coisa que sempre eu dou dica pra vocês, ok? Então, devido a isso, né? Foi até bom, porque eu vi que eu errei e trouxe aqui pro canal pra mostrar como é que tem que ser feito, beleza? Garanto que depois desse erro, nunca mais, né? Eu vou cair nessa cilada de jogar na primeira usando aquele teclado, beleza? Eu poderia ter feito essa mixagem desde o início, beleza? E eu vou fazer pra vocês aqui agora a mixagem utilizando o comecinho realmente dela ali, tá? Vamos lá! Pra fazer a mixagem desde o começo, eu espero passar uma de oito aqui Joga agora! Joga agora! Joga agora! Pronto, galera! Espero que vocês tenham gostado da dica, né? Tomem cuidado quando for mixar essa música aqui, ok? Tá? Ficou legal mixando das duas formas, ok? Queria muito que tivesse dado certo ontem, mas não deu, infelizmente Mas foi até bom que o erro fez com que eu fizesse o vídeo pro canal, beleza? Então agora vocês vão ter também cuidado se caso um dia vocês forem tentar mixar esse teclado aqui, beleza? Então, espero vocês no próximo vídeo, compartilhem, tá? Se inscrevam, prestem atenção nas dicas também, tá bom? Tá? E a gente se vê qualquer hora por aí, beleza? Fui! 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 Esse é o cara que merece todo o respeito dos DJs, viu? Fui! 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 Tchau. Tchau. Tchau.